Música Fala aí galera, sou Derek falando, prometo pra vocês que esse vídeo vai ser rapidinho, então vamos lá Não, 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 na verdade não é assim, vamos fazer direito? O tópico é os 10 acessórios que eu não deixo de ter para quando eu tenho meu celular, tá? Então vamos lá, película protetora, existem diversas películas protetoras no mercado, desde aquela de R$ 1,99 até aquelas de R$ 50 Eu trouxe algumas opções aqui para vocês, para vocês verem que tipo de películas existem, tá? Para qualquer aparelho, vale lembrar sempre, para tudo isso que eu estou mostrando aqui, que uma película é feita para um tipo de aparelho, então você tem que pegar as especificações Eu quero a película para tal aparelho? Compre para tal aparelho, não é qualquer uma, tá? Eu sei que a maioria sabe disso, mas tem gente que pode não saber, então eu estou avisando Então, eu geralmente compro película de alta resistência e eu compro película cara, porque vale a pena, tá? Aquelas películas você paga R$ 5,00, R$ 1,99, R$ 2,50, aquelas bem baratinhas que vem R$ 10,00 junto, aquilo lá não é nada É melhor você pegar o Magipack e colocar em cima do celular que fica mais protegido, tá? Então, a primeira que eu gosto, que é a que eu estou usando no meu Xperia Z, inclusive está um pouquinho embaçada aqui, enfiei o dedo no nariz, no ouvido e depois peguei nele Então, está aqui, você não consegue nem ver, traseira e frontal É essa película aqui, dá uma olhada Ultra Crystal Duo, então é frente e trás Ela é uma película desenvolvida no Japão, vendida nos Estados Unidos Muito interessante, adorei, é meio carinha, paguei R$ 18,00 Só que funciona extremamente bem, tá? Recomendo A segunda película seria... eu só não mostrei essa porque essa já está aplicada no meu celular A segunda película seria... existem várias, tem a Askinome que eu recomendo para vocês também Muito interessante, então geralmente a película o que é? É isso aqui, onde você tem que saber aplicar Ah, tem muita gente reclamando, ah, aquela película eu comprei uma porcaria Você se dedicou para instalar ela? Você pegou um tempinho, fez o negócio direito? Fez bonitinho? Não adianta você fazer com pressa, porque vai ficar com bolha Mas eu tenho uma dica Se fizer caca, o que você pega? Não deixa ele dobrar ou fazer vinco Tira do celular Lava debaixo da água Fria Com detergente neutro Seca assim apenas Se certifica que o aparelho está livre de pó Livre de todas as coisas Imperfeições, manchas e tal E aí com aqueles resquícios de água que sobraram Na superfície Eles vão te ajudar A instalar direito a película Porque você vai ter a mobilidade E até 24 horas depois Ele vai secar e vai ficar perfeito Obviamente, geralmente quando você compra uma película Você recebe um... Tem aqui não? Deixa eu pegar um outro aqui Eles, geralmente, as marcas boas, né? Te mandam... Vamos ver aqui O que que tem aqui? Eles... Porra, quanta coisa Eles te mandam um cartãozinho de plástico Alguma coisa assim Que é pra o que? Quando você instalar Eles não falam pra você colocar água Mas eu sugiro você dar uma molhadinha Bem leve Se tiver um sprayzinho com água Bem pouco Porque quando você coloca Você vai tirando as bolhas Vai empurrando as bolhas pra fora Entendeu? Então isso é interessante Então eles te disponibilizam um cartão Se não tiver Pega um cartão de banco Alguma coisa assim Cuidado pra não detonar a película, né? Se ficar detonando é embaçado Então... É... Cadê, cara? Eles te mandam isso Ah, uma coisa interessante Quando você for instalar Geralmente Sem querer Você pegou Ou a pontinha da película Fica um pozinho e tal Eles te mandam esses stickers Que chama Dust Removal Sticker Então o que que você faz? Você pega ele Gruda no aparelho E tira o... Você tira o pó Né? Pra não ter que encostar sua mão lá de novo Então é uma ideia bem bacana Bem interessante Vale a pena Gaste dinheiro Só a minha atenção Pra esse... Essa película protetora Que eles chamam de Ionic Liquid Armor Nano Coating Tech Não usei ainda Mas já ouvi gente que usou E é excelente É uma... É um composto líquido Que você derrama Sob o celular Ele demora algumas horas pra secar É siliconado E ele protege o seu aparelho É muito interessante Eu não posso abrir aqui Senão eu vou perder o líquido Mas ele vem Num sachezinho assim E é líquido mesmo Então É... Achei interessante Falar pra vocês Que nem sempre O pessoal tá sabendo O que tá acontecendo Mas achei muito Eficiente Ah... Cuidado com essas Flanelinhas que eles mandam Que geralmente risca O seu aparelho Tá Segunda coisa É... Case protetor Eu gosto dos cases Que eles chamam de Hydro Gel Ou Gel São os cases assim Simplesinhos Por que eu gosto deles? Porque eles protegem contra impacto Se você usa um case Por exemplo Que apesar de ser bonito Um case Um hard case Que a gente chama de hard case Ele é lindo e tal Você pode ter várias marcas É... Várias cores aliás E marcas também Por exemplo Tem esse Meu favorito Esse aqui é o favorito do Alex Um amigo meu Ah... Tem várias cores aqui Que você pode utilizar Mas Eu gosto dos Cases De gel Porque eles protegem Melhor o aparelho Então Interessante Um azul Meio esquisito Ah... Esse aqui Super fácil de trocar Eu tenho vários Porque Sei lá Às vezes Enche o saco de um Para não ficar A mesmice de sempre Eu troco de cor Esse aqui Eu achei que O Xperia Z Ficou bem legal Com essa cor Esse vermelho Meio Meio escuro Não sei Achei bem bacana Então é o case protetor Escolham os seus Mas tenham case Principalmente no futuro Se você Vai tentar vender o aparelho Isso vai valorizar A condição Do seu produto Tá? Ah... Terceiro item Fone de ouvido Hands frequent Eu não sou daqueles caras Que utilizam fones caríssimos Da Dr. Dree Já tive Dr. Dree Nem abri Peguei e vendi Porque pra mim Fone é um negócio assim Vai quebrar Vai detonar O cabo vai ferrar E você vai ter que comprar outro Então meu amigo É o seguinte Eu uso o que vem Quando esse aqui quebra Eu entro no Amazon No Ebay Compro outro similar Pago 2,50 3 pounds E tá lindo Tá? Não sou DJ Não sou nada Preciso de um hands free kit Que é o quê? É o fone Que você pode escutar A música normal Ou falar no telefone com ele Vem com o microfonezinho Você coloca aqui E acabou Tá lindo Microfone No máximo O que eu fiz É ter um fone De ouvido De 10 libras Que eu paguei 12 libras Esse aqui é da Sony Mas existem várias outras marcas Tá? Que é fone Tem um fio grosso E tal Siliconado Excelente Tem um som muito bom Gostei Beleza Custo-benefício Ótimo Próximo Suporte pra carro Eu já postei pra vocês O suporte que eu tenho Que é o da... Esqueci agora É... Acompanhe no link aqui Não, não Pera aí Link aqui é melhor Que aqui vai ficar Na frente da televisão Então acompanhe no link aqui Vou até girar o vídeo Pra vocês aí Que é legal O suporte que eu tenho Tá? Ele é siliconado Ele tem um negócio Eficiente e tal Vocês vão ver no vídeo É bem interessante Mas caso você não tenha Pode ser qualquer outro Você pode ter aqueles que Eu não gosto daqueles Daqueles suportes pra carro Que tem que grudar no console Ou fica aqueles clipes Segurando aqui Eu não gosto Eu gosto quanto mais clean possível Então o que eu tenho É bem interessante Ah... Uma coisa interessante Que eu acho legal Agora eu tô sempre Gravando vídeo É esse Windscreen mount Que você gosta Você gruda, né? No... 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 decente, ele segura e aí quando você tem estabilidade de um tripé, aqueles tripés pequenininhos você tira a foto bem legal ou você pode grudar no para-brisa do carro com a ventosa e fica legal, inclusive eu estou fazendo um time-lapse com o meu Sony Xperia Z time-lapse com o Sony Xperia Z e por Londres, saindo da minha casa indo em Londres, passando um monte de lugar vai ficar show, acho que daqui a umas semanas vai estar pronto porque eu preciso percorrer e eu moro um pouquinho longe de Londres outra coisa interessante quando você está na docking station, dock station pode ser das simplesinhas que não necessariamente tem ligação elétrica com o aparelho então por exemplo, esse aqui, super simples paguei 1,50 certo? então o que acontece você deixa ele na mesa assim tá? e o celular vai aqui beleza, fica assistindo seu jornal seu vídeo, seu desenho, o que você quiser ou pode ser em pé também é... bem simplesinho acabou bem baratinho outro que é legal esse aqui de ventosa que você faz o que? você gruda ele atrás e deixa aqui em pé também interessante que esse aqui já tem duas utilidades ele já abre e vira um divisor de sinal de fone de ouvido então por exemplo se você tem duas pessoas que quer ouvir um som você coloca ele aqui um fone de cada lado e os dois escutam tá? tudo baratinho tudo acha no ebay procura lá procura no amazon bem legal qual o próximo? ah... um micro sd um cartão micro sd de boa qualidade o que é boa qualidade? os celulares de hoje precisam de muita velocidade não adianta você comprar um micro sd baratinho que vai dar merda ele vai começar a dar pau quando você grava vídeo ele vai dizer que não tem mais cartão lá que você tem que formatar e etc você precisa comprar um cartão rápido o que é um cartão rápido? um cartão rápido é isso aqui especificação geralmente compra um cartão micro sd esse aqui é de 32 gigabytes ele é ele tem ah tá ele tem classe 10 compra de classe 10 pra cima então classe 10 e o meu é classe 10 o hc1 então ele é super ultra rápido eu precisei comprar um desses pro meu aparelho porque a câmera dele processamente é muito rápida não adianta você comprar um cartão micro sd que seja devagar porque quando ele lê e grava ele não vai ser compatível com as condições do aparelho que você possui cabo micro sd isso é importantíssimo de ter então cabo qualquer cabo micro sd funcionando tá bom sempre tem comigo na minha bolsa aqui ó você nunca sabe às vezes você pode não estar com o seu carregador mas tem um cabo micro sd alguém tá com o computador vai lá pluga começa a carregar aquele abraço inclusive a maioria dos carregadores hoje são via usb então você acabou bem facinho carregador extra eu sempre tenho carregador extra na minha mala é interessante ter tá um na verdade na minha casa tem um monte tem um do lado do meu criado mudo outro na sala outro na minha desk do computador tem o outro na minha bolsa tem um milhão de lugares um milhão de cabos tá louco bluetooth headset fone bluetooth é interessante ter qualquer um você acha em qualquer lugar tenta não comprar aqueles mais baratinhos feitos de isopor porque né já sabe e adaptador de cartão micro sd adaptador é aquele adaptador de sd você coloca o cartão micro sd dentro dele então acho que são os 10 acessórios se não extremamente necessários mas que eu diria pra você ter que eu tenho todos eles é importante ter porque você precisa é utilidade e no caso de você não ter um sony xperia z compre um guarda-chuva porque os outros não são a prova d'água tá bom galera um grande abraço até mais fiquem com Deus tchau